Hoje nós vamos fazer um teste musical prático juntos. Bora lá? Que eu vou te explicar mais sobre. Isso para vermos na prática o quanto uma boa regulagem influencia no som final que escutamos. Mas antes, nada melhor do que começar pelo começo, né? O som de um instrumento. Sem dúvida alguma, há vários aspectos que podem influenciar o timbre do seu instrumento. Desde a forma de você tocar, com o dedo, com a palheta, a intensidade com que você toca, se é fraco, se é forte, se é pianíssimo. Até os acessórios, não é mesmo? Pedais, pedaleiras, equipamentos do geral. E a corda também, né? Se é de nylon, se é de aço, se é 010, se é 09, se é 011. Um exemplo prático disso é minha própria voz aqui agora. Tô gripado, mas isso não vai me impedir de trazer mais conteúdo pra vocês. Então, não esquece de se inscrever, hein? E ainda tem pessoas que pensam que apenas é pegar seu instrumento e sair tocando que tá tudo certo. Que esses fatores não vão influenciar o som. Mas influenciam, não é mesmo? Ou seja, tanto o instrumentista quanto a regulagem do instrumento influenciam o som. É aí que entra a figura do Luthier, que, como definido pelo próprio Google, é um profissional que é especializado na construção e no reparo de instrumentos de corda com caixa de ressonância. Ou seja, guitarra, violino, violão, cavaquinho, ukulele, vários outros. Isso tudo para contextualizar o teste prático e rápido que a gente vai fazer hoje. Eu gravei a intro e um pedaço da estrofe da música Só Quero Ver Você, da Lola Sogueres, imediatamente antes e logo depois que a guitarra voltou do Luthier, sabia? Ou seja, um com a guitarra desregulada e outro com ela totalmente regulada, com corda nova, ajustada às oitavas e tudo mais. Será que você consegue perceber a diferença? Mas para deixar mais emocionante, vamos fazer primeiro um teste às cegas. Então pede seu fone de ouvido e... Bora lá! Isso aí! Tchau! 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 E aí, deu para identificar qual é a guitarra regulada? Antes de você ver o resultado, por favor, comenta aqui nos comentários. A guitarra regulada é a guitarra 1 ou a guitarra 2? E aí, cai entre nós, né? Eu facilitei bastante porque eu deixei um trechinho que deixou bem evidente aí. No começo até aqui, com algumas notinhas, não dava para perceber tanto, mas um trechinho ali, você vai saber qual é a guitarra que estava regulada ou não. Beleza? Deixa nos comentários que eu quero saber. Já deixou nos comentários? Estava te esperando aqui. Vou esperar um pouquinho mais. Ah, então beleza. Então vamos ver agora qual que foi a guitarra desregulada primeiro. Bora ver, bora conferir, escutar na íntegra, sem cortes. Fica bem atento, destaque para as oitavas. É a dica que eu te dou. Beleza? Escuta aí. Fica bem atento, destaque para as oitavas. Agora vamos conferir. A guitarra regulada. Fica bem atento. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até que vai Mas deixar desafinado Não ficar certinho A oitava regulada Cara Realmente é muito ruim Até o ideal é você trocar As cordas regularmente Mas a gegrana ou patrocínio Como nós meros mortais Não temos Fica um pouco mais complicado Mas tudo certo E o que podemos concluir com tudo isso? Primeiro que com certeza Influencia bastante a regulagem No som que você escuta Afinal Mas eu quero deixar Esse vídeo aqui Bem mastigado Com várias instruções Para os meus alunos E também para você Que às vezes está conhecendo Começando agora Nesse universo da música Da guitarra Do violão Então Me ajuda a divulgar Esse vídeo Que eu tenho certeza Que pode ajudar Se você já regula Seu instrumento Se você nem conhece Nem sabe Que existia esse tal De luthier Me fala aí Vamos junto nessa Tamo junto E é só o começo Até o próximo vídeo É isso aí Tá entendendo tudo Né Maria Tô Não Não Deixa eu ver De novo De novo Acontece Acontece Você já faz parte Bora Eu tenho talento De comer Talento Você tem talento De comer Tem Eu só come Como besteirinhas Talento Teu Deus Isso que é isso É isso que é isso É isso que é isso Sim gatado Ace 케이스 É isso Você sentiu Se inscreva no canal.